Um experimento a produzir dióxido de carbono e comprovar sua formação pode ser realizado da seguinte maneira. Primeira etapa, adicionar uma solução X a um funil de decantação e gotejá-la sob bicarbonato de sódio, deu a forma para você, e nesse processo observa-se a produção de CO2. Essa questão já caiu na fluvestre, muito parecida, inclusive. Segunda etapa, por meio de uma mangueira acoplada a um quitassato, o CO2 produzido é borbulhado em uma solução saturada de hidróxido de cálcio, produzindo um precipitado de carbonato de cálcio, de acordo com a seguinte reação. Beleza, reação bonitinha de neutralização. A figura mostra equipamento feito, usado na realização do processo. Pô, beleza. Aí vamos lá. Para realizar o experimento, dispõe-se de soluções a causa de hidróxido de amônio, cloreto de sódio e ácido colíbrico. Beleza. Quais as soluções disponíveis? Então, ele não tem o mesmo setting que ele propôs inicialmente, ele tem outras soluções. Para realizar a solução, quais as soluções disponíveis podem ser usadas para realizar a primeira etapa do experimento? Galera, primeira coisa. Ele usou o que aqui para a primeira etapa do experimento? Usou uma solução X, tá? Ele não falou quem que era. Mas eu tenho que desprender esse O2. Existe uma característica inorgânica muito importante, muito importante, que eu falo sempre para os alunos que é bom saber. Todo carbonato e bicarbonato, ele é instável em meio ácido. Então, se eu quero desprender esse O2 do carbo, barato ao carbo, barato, tem que usar um ácido. Então, a solução X do primeiro experimento, a solução do primeiro experimento tem que ser a solução ácida. Tem que ser quem? HCl. Ele não pede para justificar, tá? Vou justificar para você aqui. Porque o HCl vai reagir com bicarbonato. Cara, todo ácido reage com bicarbonato e carbonatos, formando NaCl mais H2CO3. Uma dupla troca aqui. Mas o H2, vou te mostrar, inclusive, isso aqui. H mais Cl menos, Na mais, HCO3 menos. Só que H2CO3 é instável. Então, ele forma H2O e libera CO2. É por isso que a solução ácida, tá? Carbonato e bicarbonato são instáveis em meio ácido. Por isso que rochas calcárias expostas à chuva ácida, elas se decompõem. Tá explicado. Outra perguntinha também. Qual o íon responsável por reagir com bicarbonato de sódio e produzir efervescência? Íon responsável, acabei de falar. É sempre o íon ácido. É o íon H+. Ou H3O+. Qualquer um, tá bom. É isso. Então, soluções ácidas decompõem carbonatos e bicarbonatos. Guarda a informação trai da orelha, que é importante. Então, a primeira parte acabou. Não tem que justificar, reparou? Só falar. B. Considerando que a solubilidade do hidróxido de cálcio seja 1,85 gramas por litro, hidróxido de cálcio é o que está sendo usado aqui, né? Que é o águro de cálcio. E que na precipitação desse hidróxido... Precipitação do hidróxido... É, foi depois, né? Foi consumido o soluto, todo o soluto de 100 ml de solução. Calcule a massa de CO2 produzido nesse experimento. Então, olha só. A solubilidade do hidróxido de cálcio é de 1,35 gramas por litro. É o que está sendo usado na segunda etapa aqui, quer ver? Vou voltar para você ver aqui, ó. É, ó. Solução saturada de hidróxido de cálcio. Beleza. E que na precipitação desse hidróxido foi consumido todo o soluto de 100 ml de solução. Calcule a massa de seus produtos nesse experimento. Tá. Então, a precipitação do hidróxido aqui, galera, cuidado, tá? Não quer dizer a precipitação do hidróxido como hidróxido de cálcio. E sim como CaCO3. Porque essa fase... Então, um detalhe, tá? Essa fase aqui que é a precipitação, ó. Então, vamos com calma. O que ele garantiu primeiro aqui que é a parte importante? Chama de condição de contorno. Aquilo que ele limita para mim. Todo... Todo... Toda a massa de 100 ml da solução foi consumido. Então, peraí. Tá? Eu tinha a solução saturada. Então, ele está no limite de solubilidade. Na solução saturada de hidróxido de cálcio, eu tinha 1,85 gramas de hidróxido de cálcio para cada litro. Ou melhor, para 1.000 ml. Tudo bem? Só que eu tenho 100 ml de solução. Então, eu vou ter quanto de CaOH2? Uma massa M. Essa massa M aqui é de 0,185 gramas. Não sei o que falar, né? De CaOH2 que reagiu para formar precipitado. De CaOH3. Tá nítido para mim. Ele falou isso aí. Qual a massa de CaOH2 que poderia vir no experimento? Então, eu vou fazer agora a estequimetria do processo. Se ele vai reagir totalmente... Vamos voltar para ver a reação que ele me deu aqui, ó. A reação é CaOH2 mais CaOH2. Opa! Então, peraí. Eu sei o seguinte. Vou pegar uma outra cor. CaOH2 mais CaOH2. Óbvio, não. CaOH2. 1 CaOH2 reage com 1 mol de CaOH2. Ótimo. Qual o dado que eu tenho aqui? E qual a referência? O dado é... Para o meu amigo... CaOH2... 0,185 grama dele reagiu. Qual que é a massa de CaOH2 que vai ter presente lá? X. A referência são as massas molares que ele me deu aqui. Eu acho que não. Fiquei calcular. Só que na prova tem tabela periódica, gente. Dá para você olhar. 44 gramas por mol é a massa molar do CO2. Do CaOH2 é o Ca40. Hidroxila cada uma é 17. 3440 dá 74. Isso, 74. Então, vamos lá. Calcular esse X aqui. Esse X vai ser 44 vezes 0,185 sobre 74. E vai dar exatamente o número bonitinho. 0,11 grama de CO2. Isso aqui é a massa de CO2 produzida. Então, massa de CO2 produzida no processo. questão boa pra caramba, tá? Uma crítica minha só, que no final, quando ele fala aqui na letra B, que na precipitação desse hidróxido... Porque quando ele fala precipitação do hidróxido, parece que o hidróxido está precipitando como hidróxido. Porque ele é pouco solúvel. Só que na reação de precipitação com o hidróxido participa. Eu trocaria esse termo aqui, colocando um termo mais adequado, tá? Mas, assim, dá pra fazer. É um cálculo simples. Uma regra de três, duas regras de três, se resolveu a parada. E chegou numa boa na resposta. Então, você só perguntou isso, né? Outra B, é só isso. Outra questão simples e curta pra ser feita. E que dá pra ser feita de jeito legal. Mas é uma questão que dá um trabalhinho, tá? Da letra B, principalmente.